Fala galera do canal Rekviagens, pronto para mais uma dica imperdível? Então fique com a gente até o final, curte o vídeo, compartilha e vem com a gente em mais essa experiência incrível! Fala galera do canal Rekviagens, bom dia! Rapaziada, hoje nós vamos falar um pouquinho das praias aqui da Barra da Tijuca. Aqui no fundo a gente consegue ver a entrada do canal, que vai sair debaixo do viaduto do Joá. E é a entrada para a Praia dos Amores. Então, quem quer curtir duas praias numa só, aqui tem a Praia dos Amores e também iremos falar um pouquinho do Quebra Mar. Vem com a gente! Como eu ia falando, aqui é um lugar onde o pessoal vem a curtir um dia de lazer, é um lugar tranquilo. Aqui tem uma rede legal de quiosques, de restaurantes para você que quer vir e passar um dia, não quer se preocupar com trazer nada, todas essas coisas. Tem restaurantes aqui com vista para o mar, muito legal, aconchegante. Então, se você quiser vir e pretende ficar em algum desses restaurantes, você pode vir e ficar nesse ponto aqui, do Quebra Mar. Aqui existem uns restaurantes, tem o Musseline ali, tem outros aqui que servem ao Boteco do Portuga, serve a La Carte, que serve no self-service, aquilo. Então, é uma opção legal para você vir e curtir, guardéria do Quebra Mar. Então, é uma opção legal para você que gosta de vir e passar um dia legal. E aqui do restaurante, quem com quem fica aqui pode utilizar esse pedacinho aqui da Praia, que é reservado ao pessoal que está aqui no restaurante. Ali tem o Pia, a gente vai ver se consegue fazer umas imagens ali. Então, aqui a visão é essa. Casas luxuosas aqui, então, para você que gosta de tirar umas fotos, bater umas fotos, guardar a recordação de lutar, aqui é o Ponte. Quebra Mar da Barra da Tijuca. E hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre, meu amigo também, que é. Tem um canalzinho de viagem, o Pachequinho. Manda um alô aí, Pachequinho, para a galera do canal Rick Viaje. E aí, canal Rick Viaje, que é o Pachequinho Viajante, hein? Estamos lá de João Pessoa, estamos aqui no Rio de Janeiro, conhecendo. Aqui, uma parte do Rio que eu não conhecia, através do Rick aí, pessoal. É o Rick Viaje. Pega o canal dele, hein? Valeu. E vai também lá no canal do Pachequinho Viajante, já curto também, hein? Valeu, Pachequinho. Tamo junto. Agora a gente vai conhecer aqui o Pia. Vamos ver aqui a pracinha do Quebra Mar. Tem uns atrativos legais aqui, ó. Não sei se você percebeu, Pachequinho. Temos aqui, ó, restaurante. E tem uma área legal para a galera que quiser vir e pegar esse visual aqui, ó. Tem esse local aqui para você fazer a sua refeição. Os restaurantes aqui. Tomar aquela gelada. Tomar aquela gelada com a visão ali atrás, ó. Da Pedra da Gávea. Pedra da Gávea lá. Venham, venham para o Quebra Mar aqui para passar um dia excepcional aqui na Barra da Tijuca. Quem precisar, gente, aqui, ó, atrás de mim aqui, ó, né, é o Hotel Ibis. E tem o Hotel Mercury, que serve também de hospedagem aí para quem vier aqui para a Barra. Esses dois aqui estão de frente para o Quebra Mar, ó. Aqui é o Hotel Ibis. E o Mercury Hotel são as duas opções aqui mais próximas ao Quebra Mar. Falando um pouquinho, pessoal, de como chegar aqui, nós temos duas maneiras. Quem vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro vai pegar a Avenida das Américas. Quando chegar na estação Jardim Oceânico do metrô, você vai vir pela pista da direita. Você cai para a pista da direita e você vai sair aqui, ó, atrás do Hotel Ibis. Na principal ali, antes de você subir para o viaduto do Joar, você vai sair à direita, você vai sair aqui nessa parte aqui do Hotel Ibis. Entrou qualquer rua, à direita, você vai sair nessa principal aqui, ó. Depois do Jardim Oceânico, entrando à direita, você vai estar nessa pista aqui, ó. Essa aqui é a Avenida do Pepe. Entendeu? Você vai colocar aí no seu Google Maps, Avenida do Pepe. Você vai sair nessa estrada aqui. E aqui você tem estacionamento, vagas aí para você deixar seu carro. Quem chega cedo aqui, geralmente consegue lugar para estacionar. Deixou o carro aqui, ó. Você tem toda aí uma gama de coisas para fazer. Tem essa pracinha que a gente já passou. Tem umas bikezinhas, para quem gosta de fazer um passeio de bike. E a outra opção de você chegar aqui é vindo da Zona Sul. Vindo da Zona Sul, você vai passar por São Conrado, onde tem ali a famosa Rocinha. E você vai pegar o viaduto do Joar sentido Barro. Passou do viaduto, acabou o viaduto. Você vai fazer um contorno à esquerda. Voltar, sentido quem estivesse indo de novo para a Zona Sul. E fazer o mesmo trajeto. Vai pegar depois do Jardim Oceânico, à direita. E vai sair aqui na Avenida do Pepe. Essas são as duas opções para você chegar até aqui. Chegando aqui, é só alegria, galera. Tem bastante polícia aqui. O pessoal fica aqui baseado. Tem o Corpo de Bombeiros, que dá aquele apoio aos turistas. E a visão aqui é incrível. Gente, chegando aqui na pracinha. A gente já mostrou para vocês aqui o que tem na pracinha. Ali é a imagem. Aqui o ponto de bikes. Quem quiser fazer um passeio na orla aí. E agora a gente vai entrar aqui na praia para mostrar um pouquinho da praia. A praia do quebra-mar, geralmente, durante a semana, fica bem tranquila. Final de semana começa a encher um pouco, ficar um pouco mais movimentado. Mas quem gosta de vir cedo, vai pegar uma praia tranquila, de pessoas, se não muita gente. O mar aqui é um pouquinho batido, devido a ser uma entrada de canal. E tem essa barreira aqui de pedras, que é o pier do quebra-mar. Ali tem o destacamento do bombeiro, que é sempre importante aí. Você vir e ter segurança para você curtir um dia legal de praia. Então, aqui é uma área mais batida. Geralmente, quem gosta de vir para essa área aqui, mas é os surfistas. Os surfistas gostam dessa área aqui, porque ela bate mais, tem mais onvinhas. Mas, você chegando aqui, mais perto da praia, você vê que dá para tomar um banho legal. Tem famílias aqui. Ali tem outro posto do bombeiro. Ali atrás é o posto 1 da Barra. Então, segurança vai ter bastante aí para você vir tranquilo. E curtir um dia de praia aqui no quebra-mar. Lembrando sempre que essas bandeiras aqui, ó, é para indicar a área de maior perigo, como eu falei. Você que vem, vai observar essas bandeiras aqui para não deixar a criança entrar sozinha. Mas, é uma praia muito legal. Hoje, um dia de sol, pegamos um dia de sol legal. Então, rapaziada, quem quiser vir ver esse visual aqui, curtir essa praia, essa é mais uma dica aí do canal Rick Viagens para você. O visual aqui é esse, ó. Está atrás é a pedra da gávea. Também dá para fazer fotos legais. Muito legais já aqui para o Instagram, para o Facebook. Lembrando sempre que quando você vier para cá, se você não quiser ficar nas opções ali de restaurante, você pode muito bem trazer o seu cooler, a área, a praia aqui tem uma área democrática muito boa. Então, se você não quiser, você pode trazer o cooler com o seu lanche, com a sua cerveja. E não tem problema nenhum. Você pode ficar aqui na praia, ali, ó, encosta num cantinho desse. Sempre tem barracas ali que alugam cadeiras e mesas. Ou se você preferir ficar aqui no pier também, ó, você pode trazer aí uma sombrinha. Está aqui no pier e é uma área também bem democrática aqui e bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se você gostou do nosso conteúdo Se inscreva no canal Dê um joinha Ative o sininho para novas notificações E compartilhe com você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho